Música A 10. flute acaba com uma cana. Não Como o que ele está fazendo? Como ele está fazendo? Ele está fazendo o que ele está fazendo? Só para o que ele está fazendo. Então, vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! E o paiou? Aí é o paiou! Aí é o paiou a roupa, ele tem a mão aqui? Mamãe, não vai queira? Mamãe, não vai queira! Aí você que ele não... Aí é daqui que ela tá meia comendo. Tira a roupa e a roupa. E depois é o meu nome é... É isso aí, e depois deixar... No, depois fica o meu empolgamento. Depois disso aí eu vou deixar o meu nome. O que é isso? O que é isso?